Vamos falar agora do Atlético Rio Negro Clube, que foi fundado no dia 13 de novembro de 1913, mas com o nome, Atlético Rio Negro Clube, mais tarde, rebatizado usando a grafia atual. O nome é uma homenagem ao Rio Negro, um dos mais importantes do país. Tem como principal apelido barriga preta, que tem a camisa branca com a faixa horizontal preta. E seu mascote é o Galo. Ele rendeu outro apelido, Galo da Praça da Saudade, ou Galo Gigante do Norte. Seu principal rival no futebol é o Nacional, com quem mantém o maior clássico do futebol amazonense, o Rio Nau. Ao longo de sua história, no futebol, o Rio Negro possui 17 títulos do campeonato amazonense, incluindo o famoso tetracampeonato de 1987 a 1990. Foi o primeiro clube amazonense a ganhar uma taça em nível regional, a Taça Amazônica, de 1928. E o primeiro clube amazonense a ganhar um torneio fora do Brasil, a Copa Guiana Inglesa, em 1963. É um dos três clubes do futebol local que já participou da principal divisão do campeonato brasileiro, em seis edições. Participou ainda por seis vezes da Copa do Brasil. A sua fundação aconteceu com o jovem Shindon Show, ainda com 16 anos. Teve a ideia e insistiu com os companheiros para que criassem um clube. A insistência foi tanta que no dia 13 de novembro de 1913, às 16 horas, os rapazes se reuniram. Na história do clube consta que é o momento da fundação. Os jovens que o fundaram estavam na casa que tinha vista para o grande Rio Negro. O início no futebol aconteceu na competição oficial disputada pelo Rio Negro, que foi o campeonato de 1914. Sua primeira conquista veio em 1921, quebrando uma sequência de títulos de seu rival. O Rio Negro é ainda um dos três clubes amazonenses que já foram jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, possuindo, no total, seis participações e somou também inúmeras participações na Série B, obtendo como um nono lugar a melhor campanha de um clube amazonense na competição. O Rio Negro possui também participações na Série C e Copa do Brasil. Tem também importantes conquistas como a Taça Guiana Inglesa, disputada na cidade de Ordetal. Agora a história conta que, apesar do motivo convincente dado por sua diretoria, sempre foi de conhecimento da torcida que parte do alto comando do clube não gostava de futebol, segundo os senhores que acompanharam o futebol nas décadas de 50, 60 e 70. O ano de 1960 marcava a volta da equipe aos campos. Motivado pelo grande político e torcedor assíduo Josué Cláudio de Souza, o então presidente Aristófano Antony. 1977 e mais uma vez o Rio Negro está fora dos gramados. Foi um ano conturbado do futebol em Manaus. Na década de 80, a melhor fase. O clube disputou nove de dez finais do campeonato estadual, conquistando quatro títulos. A década de 90 já apresenta o futebol amazonense em declínio. Chegou o ano de 2000 e, em 2001, o último título do Galo da Praça da Saudade no Profissional. Com dois gols de Hernani sobre o arquirrival Nassa, no Vivaldo Lima. Foi a última vez que o torcedor do Rio Negro gritou campeão na primeira divisão. Em 2008, o time cai para a segunda divisão, que disputa em 2009. Volta a fazer uma fraca campanha e cai novamente. Em 2011, o Rio Negro firmou parceria com um senhor chamado Robson Ouro Preto, que assumiria a gestão do futebol do clube. E este lançou um grande projeto, que de início se mostrou promissor. No ano de 2013, mas vai caindo pelas tabelas no decorrer da competição, chegando a ser rebaixado. São inúmeros os nomes que vestiram a camisa do Atlético Rio Negro do Clube. Mas alguns marcaram época. A propósito, na noite de hoje, o Rio Negro vai homenagear todos os seus ex-jogadores de toda a história, em cinco nomes. Dentre eles, Catita, zagueiro vigoroso que começou na base do Olímpico Clube Clipper, transferiu-se para o Rio Negro em 1960, onde foi titular absoluto por oito anos e conquistou dois campeonatos estaduais. Catita hoje é motorista de táxi e trabalha em um ponto ali próximo ao hospital Getúlio Vargas. O outro, ele está com 75 anos, é o Horácio, pequenino Horácio, que em breve nós vamos contar a história desse jogador. Mais um é o Sabá, também atacante, jogava pelas duas pontas, pela direita e pela esquerda. E claro, um dos outros ídolos. Dentre os ídolos do Rio Negro é o Clóvis, o parentinense Clóvis, o Aranha Negra. Tem um filho que é engenheiro, mora no Canadá. A filha trabalha no sistema de geologia aqui de Manaus. Clóvis, até hoje, é envolvido com o clube. Tem uma identificação impressionante com o Galo da Praça da Saudade, onde nós até conversamos com o Clóvis a respeito do que representa para ele. Nós não temos ídolos hoje, aí eu sou lembrado sempre como ídolo de ontem e ainda de hoje. Para conhecer o Teatro Amazonas, já fica encantado. E conhecer um clube que completa 101 anos hoje e que tem lendas vivas, como o Clóvis, o Aranha Negra, que tem um recado para quem vestiu a camisa do Galo. Eu sou Clóvis, ex-goleiro do Rio Negro. Hoje é aniversário do nosso clube. Eu queria convidar os nossos amigos homenageados de hoje, Sabá, Catita e Horácio, para comparecer à sede do clube, para sentir a grandeza desse clube. Muito obrigado. Como dizem, sem Rio Negro no campeonato, não é campeonato. É um meio campeonato. E em 2015, o Galo volta, mais é torcer para ter uma equipe competitiva e não passar e não pagar o vexame dos últimos 5, 6 anos, em que a equipe foi rebaixada por 3 vezes para a 2ª Divisão. Forte abraço a todos. Valeu, Galo! Obrigado. Obrigado.